E na cidade E na noite sem tempo chegou E ao caminar Rueda em mim passo o dolor Vivo a mirar A miles de niños chorar Não tem color Tampou a ilusão Onde estou? Onde estou? Onde? Silencio mortal Reina la incomprensión Pare de dolor Pare de metal Quizás esta voz No abra tu corazón Quizás esta voz Se muera hoy Onde estou? Onde estou? Onde? 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 Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Música Música ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? E se vai